E agora chega o verão, chega as férias. Você que mora aqui em São Paulo, principalmente em apartamento, chegando no final de semana você gostaria de estar num lugar com área verde, um lugar onde você pudesse oferecer uma qualidade de vida pra você e pra sua família. Então, entrando pela primeira vez no nosso programa, eu te apresento a Portuguesa de Desportos. E aqui do meu lado é Elô Machado, grande Elô, que eu já conheço na televisão, né? Que já fez muitos programas. E agora ela cuida da parte de eventos e promoções aqui da Portuguesa de Desportos. É um lugar onde tem 100 mil metros quadrados, né Elô? É verdade, é uma área superior a 100 mil metros. E o interessante, Cris, é que esse clube foi fundado em 1920, portanto tem 76 anos, mas graças ao seu atual presidente, doutor Manuel Gonçalves Pacheco, ele realmente está abrindo as portas da Portuguesa pra todos os brasileiros, pra todos os paulistanos que realmente queiram desfrutar de tudo isso. E olha, tem muita coisa pra desfrutar. Inclusive está entrando uma imagem no seu vídeo, onde você conta com muitas modalidades. Você conta aqui com futebol de salão, escolinha de futebol, com piscina, com tobogã, ginástica olímpica, sala de ginástica holística, ok, sobre patins, que eu achei bárbaro, Elô. O que mais que a gente tem aqui? Quadras de tênis? A gente tem sauna, berçário, parquinho, tem um ginásio maravilhoso, tem quadras poliesportivas. Judô, tudo, tudo, tudo. Tudo que você precisa você encontra aqui, né? Piscina olímpica, tem pra criança também um parque que é lindo, muito bem pintado, muito bem decorado. Você que quer passar um final de semana agradável com os seus filhos, com a sua família, pra fazer quiosque, pra fazer churrasco e local pra você almoçar aqui também, caso não queira fazer o seu churrasco. E uma coisa sensacional que a gente não pode esquecer é um serviço médico que realmente vale como um mini hospital e um plano odontológico pros sócios também, olha, uma coisa modernérrima, que a partir de uma pequena taxa, você e seus filhos, sua família, podem participar. Podem participar. Olha, gente, que beleza. Isso é uma grande preocupação mesmo. Olha, então é o seguinte, você que quer um título familiar, eles vão fazer da seguinte forma, promoção Shop Tour, R$ 350,00, um título familiar. E é o seguinte, quem vai decidir como é que paga é você. Isso aqui é bom. Vem pra cá, conversa com o pessoal, vou passar o horário, o endereço, o telefone. E você que vai dizer, eu posso pagar a vista, eu posso pagar em duas, em três, não importa. Vem pra cá e conversa, que eu tenho certeza que você vai adorar. Além de tudo isso que o clube te oferece, 100 mil metros quadrados, ainda tem o plano odontológico que a Ilô já falou e esse mini hospital, que com uma pequena taxa você pode estar utilizando também. Agora, se você quiser o plano individual, você paga R$ 280,00. Também você que faz a forma de pagamento, é isso, Ilô? Claro, claro. O que a gente quer facilitar para os nossos amigos que vão nos ver na luta. Bom, então, olha, eles vão estar aqui de terça a domingo, das 8h30 às 18h, na Rua da Piscina, número 33. O telefone é 225-0400. Eles estão esperando você, vale a pena conhecer. E oferecer essa qualidade de vida para a sua família, aqui na Portuguesa de Desportes. Na Marginal Tietê, bem em frente ao Center Norte. É, pertinho, né? Chegou em frente ao Center Norte, você já vê a Portuguesa de Desportes. Vem para cá, que você vai passar um final de semana agradável com a sua família. A Portuguesa de Desportes. Você vai adorar.